Uma coisa é fato e não dá pra negar. Rolou aquela saudade por parte da torcida nesses quase 30 dias que o Dracena ficou sem jogar. A gente passou alguns dias sem o nosso time em quadra e a gente veio aqui apoiar esperando que a gente consiga classificar pra segunda fase, esse time merece. O Dracena tava sentindo falta não só do time em quadra como fazer uma boa atuação, né? Bom, mas saudades à parte agora falando do jogo, a noite tinha tudo pra ser dos meninos da Cidade Milagre. Jogando de branco, os donos da casa ditaram o ritmo de boa parte do primeiro tempo. Com jogadas habilidosas, investiram pesado contra o São José, mas os visitantes acabaram inaugurando o placar. Já no finalzinho do primeiro tempo, Guilherme, camisa 13, deixou tudo igual pro time da casa. E a primeira etapa terminou no 1x1. No segundo tempo, os dracenenses tentaram marcar a todo custo, mas parece que a sorte tava mesmo com os visitantes, que desempataram o jogo com o gol do camisa 51, que finalizou bem no cantinho de Padula. E na tentativa de virar o jogo, Edilson Leite resolveu apostar na técnica do goleiro linha. Só que Paulinho, camisa 51, aproveitou o gol livre e marcou o terceiro do São José. Faltando pouco pro fim do jogo, Vitinho conseguiu marcar o segundo do draceno. Mas era tarde demais. Final de jogo, draceno 2, São José 3. Fico feliz por ter marcado um gol, mas infeliz ao mesmo tempo por não ter ajudado minha equipe a sair com um empate ou com uma vitória. O jogo, na verdade, foi decidido em detalhes, né? Eles souberam aproveitar melhor e saíram com um resultado positivo. Fomos felizes no jogo, conseguimos ficar na frente do placar a maioria do tempo, e essa vitória aí foi muito boa pra nossa sequência na Liga Paulista. Teve uma fatalidade no gol, faltou um pouco de experiência pro time no primeiro gol. Se não fosse isso, dava tudo certo, né? Mas tudo bem, vamos pra segunda etapa aí pra gente classificar, rumo à classificação.